Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão, ei! Vou voltar a jogar com meus parceirinhos aí, que demorou? Não, agora. Cadê esse desgraçado, pô? Ele sabe disso. Cadê esse tem que apanhar na cara, seu? Apanhar na cara, viu? Não, pô, tinha que espancar ele, pô. Não, e o pior de tudo, se ele mete logo, pô, irmão, atrasei, acordei agora, tô indo tomar banho, não, tô saindo. Aí tu pergunta em 20 minutos, tô saindo. Pergunta há 40 minutos, ele, tô chegando. Não, tô cheio, tô indo, tô indo, tô indo. Aí, aí foi o meu ponto que eu falei, cara, você pode atrasar o quanto você quiser, mas não precisa falar que tá vindo, tá ligado? Porra, isso aí. Vou atrasar daqui a p... tá aí, vou levar uma hora, que aí eu, porra, vou dar... fazer o que outra, qualquer coisa, velho. Mas agora, ficar esperando no portão lá, infinito, e não chega... Viado, eu queria matar esse cara, cara, eu tava puto com ele, mano. Caralho, sentado na calçada quente, ficou até que hemorróida, meu mano. É, porra, puto, eu tava puto, mano. Caralho, viado. E quando ele chegou, será, o que que ele falou? Que tu olhou pra cara dele, puto. Ah, eu não falo nada, não, pô. Eu não falo. Fica sério, hein, só. Eu só, o Jeffão, eu dou uma risadinha, porque aí o Nobru culpa o Jeffão, o Jeffão culpa o Nobru. Eu já sei que eu caí na malha fina, tá ligado? Que já é o sistema dos desgraçados, um joga pro outro. Inferno. E você se fudeu, tá ligado? Já tá nem reclamando. Caralho, ele já era, viado. Caralho, na malha fina, já era. Caralho, esse cara é um vagabundo, mano. Como é que pode, mano? E tu vê que ele escuta a história quietinha, mano, é pra que ele vê que ele tá errado, mano. Como é que nega? Como é que nega? Você é louco, cara? Eu tô mudado, cara. Não faço mais essas porra, não. Tá maluco. O Nobru, mas me falaram que a gravação hoje era uma e meia. Você é louco, uma e meia, uma e meia. Tu chegou três horas, já tá atrasado dentro. Nada, o manager mandou duas e meia, eu tava na academia, filho. Eu chamei até gorila pra treinar, viado. Esse cara tá foda, mano. Ele tá foda. E esses caras tem que dar graças a Deus, que o pai participou de quase todos os vídeos. Sai quebrando no último só porque já tinha andado sete horas pra fazer live, viado. E o último, ele fez a boa, que ele saiu e ainda botou o Gago na biqueta. Que o Gago tava lá, acordou o Gago e botou o Gago pra gravar. O Gago louco. O Gagueta quer ficar dormindo o dia inteiro, viado. Falei, bora, Gago. Oxe, agora pronto. Caralho, você demora muito, gorila. Você é um muito duro. Eu tava comendo cogumelo, viado. Comendo cogumelo, será? Olha. É a próxima vez eu não espero. Cogumelo, mano. Pior que eu fiquei na Cicatibu e que eu pensei. Se eu meter o pé, esse doente vai largar o aço porque ele quer comer o cogumelo. Se eu ficar aqui, é capaz de ver alguém largar o aço. Aí o Nobruville lá de longe largou o aço, mano. Muito bem. Não, e tu vê que esse ato ali deixou a gente desgovernado. Porque a gente tá vindo pra Rinan, porra. A gente nunca vê em caça em Rinan. Primeira vez. Isso aqui é exótico. Isso aqui é exótico. Porra, caça é caça, né, pai? Não tem jeito. Caralho. Ó, tem cara aí, tem cara aí trocando tiro. Viado, também tiro pra caralho já, viado. Viado, tô sem sense. Boa. Voltou a sense, voltou. Beijo em ninguém, beijo em ninguém. E tem um lá? Se alguém falecer. Viço, viço. Viço, viço. Viço aí. Verde na direita. Na casa da... A gente tem aqui na frente aqui, senão. Aqui, ó. A gente tem vocês, tropa. Tem, 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 gorila. Tô ligado. Afinei tudo. A gente tirou ele. Maceta, maceta. Deitei. Boa. Deitei, deitei. Deitei. Deitei na pedra aqui, ó. Na pedra já era. Deitei, deitei. Aham, deitei um, mas tem mais lá atrászão, tá ligado? Aham. Bem na casa verde eu vi a última vez. Eu tô na reta dele. Tá na minha frente, ele. Chega aí. Tá na minha reta. Com calma, gorila. Vai se machucar aí, gorila. Não, tô indo devagar. Então na minha direita também. Deitei um, deitei um. Pessoal da direita aí, meu, velho. Deitei ele, deitei ele. Acabou-se. Acho que já era, hein. Vai até comprar outra casa aqui pra nós, tropa. Já faz a boa. A gente tá caindo do céu. É, mano. Se quiser sim, mano. Pô, se quiser sim. Tô com empunhadura de carapina aqui, se alguém quiser. Caralho, guarda isso aí. Nossa, já achei a carapina aqui, pai. Aí, ó. Ó, deu pra baixo de noite aqui, ó. Joga no peitão do nosso humano. O ideal seria vocês deixar eu ir de carro sozinho lá, fazer o trabalho sujo, que eu não queria ver vocês tristes, né? De ter que sair de carro pra, tá ligado? Fazer um, cometer um crime. Não, tem isso, pô. E ir andando, ir andando. E aí eu mato lá o bagulho e aí libero o bagulho. A gente, em nossa posição, faremos isso com você, pô. Jamais. Viado, mas você... Mano, eu não quero fazer você um pai de família, tá ligado? Dois filhos. Noblu já falou que quer abrir a fábrica do Pose aí. Caralho, mané. Tá ligado? Cadê a esquina? Mano, a parada é se ele mirar no Pose e acertar no Catra, né, mané? Caralho, você é louco, gorila. Aí é foda, viado. Viado, eu não sei como que o Catra teve tanto filho, viado. Trinta filhos, viado. Que porra é essa, viado? Pô, tá no mesmo segmento. É porque o Pose tá novinho ainda, viado. Mas ele conseguiu fazer isso porque ele juntou a mulher tudo, pô. Bora, bora, hein? Loucura, né? O cara juntou as mulheres tudo e, tipo assim, geral, você dava benzão, né, filho? É, então, isso aí que era maneiro, pô. Por que que tu não faz isso, Noblu? Isso aí é louco, Serol. Tu tem potencial, viado. Eu não tenho, viado. Não tenho, viado. Não tenho. Porra, tem que usar sua comunicação, Noblu. Ó, se tu quiser, eu arrumo até uns três molequinhos aqui pra poder deixar lá na tua casa lá também. Já adotar, já, já adotar pra ir treinante. Pede contigo, Serol, pede contigo. Tem cara em clock aqui. Rapaziada, eu vou lá matar a caça. Mata o cara de clock aqui. Beleza. Me deu pouco ainda, deu pipoco. Ah, não me mata, não. Ah, ó, desrenderiza. Vida, ele quase me matou, viado. Rapaziada, é família. Tem um dentro da casa e tem outro lá no relógio. Não morre aí, não, viado, que a chance de eu morrer aqui também é alto, tá ligado? Tá na onde? Tem um relógio, tem um aqui comigo na Casa Branca. Cuidado, eu tô por debaixo. Ué, cadê o que tava aqui, ô, gorila? Qual foi? Minha câmera toca, mano. Tem um relógio, cadê ele? Tinha. E tem aqui na casa o outro comigo. Deve ter dado a volta aí, né? Ele não ia ficar parado. Mas o outro tá aqui, tá aqui em cima. Tá trocando de arma ele, tá comigo. Vou ameaçar a subida, ó. Tocou você, gurus. Vem. Agora ele tá atirando de fama dele. Gurus, trancou com você, velho. Matei ele, matei ele. Que isso, tava perto do poste. Tinha outro, tinha outro. Tinha outro, mas não era o último, o único, não. Porra, mano. Que roda, mano. Aqui, chegou de faca aqui, rapaziada. Tá jogando túnel, eu acho. Joga no túnel. Minha frente. Beleza. Tá embaixo? Aham. Arrebenta, arrebenta aí, rush. Tá patada? Comigo, comigo tem. Macetaro? Hã. É isso, caralho. Clock tower, hein, time? Vamos. Clock tower, pra vocês poderem se divertir. Boa. A nossa caça rodou? Matou, sarau? Rodou, caralho. Rodou nada, tá lá fumando galho. Magou o cachaprego. O cara foi lá de moto lá, filho, escutando DJ Henrique de Ferrari. Eu cheguei lá, ele chegou me cacetando, pô. Miado. Nossa, o mano não merecia isso, mano. Tá comigo, tá comigo. Já tô indo na reta. Chega, chega aí, irmão. Um squadzinho. Doido. Tu ganha essa troca aí, rapaz. Tu ganha essa troca aí. Tu ganha essa troca aí, rapaz. Cara, pai, nossa. Ó, matou o Alê, mano. Matou o Alê. Matou o Alê, matou o Alê. Ele tinha bobo pra ele. Aí, ele falou assim, vai jogar letal hoje. Será que eu falo no braço de um aí, você viu? Ai, chegou em cima de tu, né, velho? O cara me sapecou quando fui pegar o loot dele. Nobru, já vai fazendo a rotação lógica que eu tô colando pra salvar, mané. Vai limpando. Sapecou, mano. Sapecou. Não, sabe pra trairar, mané. Vem, gorila. Deixou de cima aqui, gorila. Ué, tá de Sony, né, nobru? Tá, tá de Sony, tá de Sony. Aí, Lise, já pega o nome aí, Lise, desse acioneiro aí, ó. O dobru derrubou. Joga comigo aqui, gorila. Ah, já tô aqui, filho. Cadê tu comigo? Eu vou cair aí com você, pra você pegar o lootzinho de alguém, hein. Serol, salvaram o da Sony aqui? Salvaram, não. Eu vou cair nele. Caralho, tem que comprar a Serol e chegou outro squad, né? Tá vendo aí pelo drone, né? Tô, não. Tá marcando um só. Tá marcando um? Era outro squad, ali em cima mesmo. Lá pra cima mesmo. O drone, não, viado. Eles tão lá pro lado da bigola, lá no tumorro. Vé, esse cara é para aquelas, velho. Esse cara que tá marcando o drone. Tá. É, meu. Isso, meu, já, já foi até embora. Eles tão indo pra pack. Esse drop aí em cima. Ah, ele aqui, na nossa direita, ó. Mais de um, mais de um. Um squad inteiro, um squad inteiro, um squad inteiro, viado. Deitei um já, deitei um já. Caiu, finaliza, finaliza. Colei, colei. Tô baixinho. Ai, dei muito tiro nesses caras, viado. Ele tá chegando. Derrubei um. Granada verde aí, gado. Achei tudo granada verde. Vem, gorila, pera esquerda. Bora. Ó, tem casa L. Deubei um. Decapa nele, no, Bruno. Caiu. Quanto aqui, ó. Deitei. Casa L embaixo de vocês. Apareceu no brand. De mim, agora... Beleza. Casa L. Acho que tá de carro um desgramado desse. É, passou rápido pra caralho. Tá lá na loja já. Era aquele jipe? Não, o jipe era meu, que eu fui pra salvar o Serol. Botamos com o jipe preto. Caralho, a gente vai ter que marcar um dia, Serol. Juntar geralzão, puf. Sair com o jipe preto e voltar com o Corolla dos Novos, filho. Caralho! Viado, me ajuda, viado. Viado, me ajuda, viado. Viado, espade comigo. Ou nós vai jogar um back boom, filho. Deitei, 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 morreu direto. Deitou de cima? É o teu squad, mataram todo mundo? Matam, 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 matam. Não, mataram também não, tava só olhando. Cara, e se a gente der 10 ao winzinho? 10 ao winzinho. Cadê o que eu tô falando, filho? Bota um jipe preto pra jogo. Ô, tomei, tomei, tomei de alp. Negativa, negativa, na minha frente. Eu não gosto de andar com carro que nem no meu nome, não, viado. Botou portal, botou portal. Vai aí, deitei um, deitei um. Que sou eu, filho. Botou gelo, botou gelo. Deitei um. Boa, tô encostando. Deitei dois. Dei capa nesse aí, dei capa nesse dinheiro. Deitei, deitei, deitei. Caralho, mas veio esse dog. E o colorado louco. Fê esse, porque eu dou uma adiantada aqui, pô. E ele tá com medo de queimar, não, tá, curido? Que o carro vai queimando, ele vai indo embora, menino. Tá nem pra nada, tá nem pra nada. Vou perder esse embalo nunca. Tua galadeira, pô, esquece. Ô, eu tenho um lançador, eu tenho um lançador. Encosta aqui, encosta aqui. Blau, taquei. Vou cair, vou cair na cabeça deles. Passou casa aérea, passou casa aérea. Calma aí, velho. Esse cara jogando jogo. Olha, quer voar, Serol. Esse cara é um boteco, mano. Cai, eu achei que ele ia fazer igual uma no mar. Não, Serol. Não, Serol, não. Não, Serol. Já tem 30 botecos vivos. Pô, cara, é um cara, Rush. Fade comigo, Timão. Opa, encostei. Aonde, Serol? Pedrinho aqui, ó, lá no drone. Olha o bagulho de voar. O amigo tá cheio de portels, do Léo. Pô, ele passou voando. Porra, moleque, todo loot que eu pego tem um portal hoje. Piado. Tá foda. 26 vivos. Eu arrumei logo com o chip preto, mano. Valoriza a vida, valoriza a vida. Na hora que eu ia encaixar o capo, eu errei o fofo, o Betoque. Daqui já pega na branca já, hein? Tá muito ruchadorzão, hein? Ruchadorzão de galinha aí, filho. Aí, ó, 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 ó. Botou, ó, botou. Caralho, o colete dele ficou, Serol. Peguei o colete. Sumiu, mano. Rapelou. Aqui na frente, aqui na frente. Negativo. Muito gelo. Caralho, muita gente, muita gente. Trocando tiro. Squad, maluco de carga extra, é maluco pelado, é gente gritando, é velha gritando. Porra, meu Deus. E capa aí, um tiro, um tiro, um tiro, buraco. Boa, boa, boa. Que isso, que isso? Caralho, ô. Bugou, bugou. Acho que o Serol bugou pra mim. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. O meu bugou, o meu bugou, viado. Caralho, viado, gorila, não pegou, viado. Moleque, bugou muito. Eu levantei ele, ao mesmo tempo que eu levantei ele, caiu de novo. Já era. Foi a mina do miserável. Pizou em todas as minas. Viado, eu pizei em todas, viado. Viado, Nô Bru vem pisando. Nô Bru te fudeu, viado. Viado, quase foi todo mundo, quase foi todo mundo. Ele me fudou não, viado, eu me fudi sozinho, viado. Nô Bru, eu vou tacar aquela temperadinha aqui, bota... Ó, Taush. Eita, gorila, tá aqui uma merdila, acho. Caralho, dei dano nos quatro, no Bru, dei dano nos quatro. Vem, vem, vem. Dei... Eu fui, eu fui, eu fui. Um caiu. Deitei dois. Deitei outro. Boa. Costa, costa, costa. Deitei também. Caralho, moleque. O que é a Rush, tá fazendo a lenha, viado? É o colorado novo, o colorado novo. Bom. Viado, alguém usa a lojinha portátil pra trazer o nosso humano, mas ele tá desanimado, viado. Mataram o meu menino. Mano, acho que a gente vai ter que fazer um... Eu vou rir aqui, não achei nada, hein. Vai ter que fazer um ritual de saco de frice aqui, mano, pra trazer ele. Tem que sacrificar um porco, viado. Tem algum bagulho pra voar aí, não? Oxi, tá aqui em cima, tá em cima do galpão aí. Estou a sigilo aí, tropa. Ih, matou ainda, roubou a kill ainda, ó. Hum, já foi, filho. A Viajana é grego, filho de rapariga. Caiu, caiu, caiu. Mais um, mais um. Ah, calma aí, Botequinho. Ô, Boteco. Vai tomar na catanada, filho. Na catana, na catana. Vem, tropa, vem, tropa. Na catana. Na catana, na catana, tropa, vem. Eita, toma lá dentro da lata. Voltamo com o jipe preto. Qual foi? Vai pular pra esse lado direito aqui de pé ou pro lado esquerdo aqui, tropa? Mano, eu vou pro lado direitinho, tá ligado? Direitinho. Direitinho. Vou cair na primeira aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou pro esquerdo, mas tá suave. Ah, tá, ó. A tropinha tá indo pro esquerdo aqui. Fui pro esquerdo, filho. Bora, eu vou pro final. Bora, tô com vocês, tô com vocês. Tô querendo com o Seroka. Bora dominar pra você não, Seroka. Bora. Faz o X cruzando, faz o X cruzando. Viado, X cruzando assim não, porra! Como assim? O que você quer, filha da puta? Você caiu na minha arma! Não sai bem. Cara, rustando vocês. Deitei, deitei. Pega contigo, pega contigo. Cala a boca, Kenga. Eita, cala a boca. Dale. Sai do baile. Tem muita gente aqui dentro. Tem muita gente piscina, velho. Muita gente piscina. Pega contigo no rush. Pega contigo. Olha os caras, os caras, rebota. Ah, reboquei um, mas tomei, viado. Deitei um. Calma, analisei. Cliquei em um, cliquei em um também. Viajeira e clica, gela e clica. Não tem gelo, não tem gelo. Só cliquei. Vai morrer, caracinho. Ah, chegou outro, chegou outro. Deitei um, deitei um, deitei um. No meu pé, no meu pé tem um azulzinho, um azulzinho. Fazendo meu pé aqui antes. Já é. Porra! Mete o pé a vocês, mete o pé a vocês, mete o pé a vocês. Vou salvando um viado. Viado, o do rápido faz muita falta. Eu não vou, que porra é essa? Que o do rápido? Já tinha gastado o do rápido, desgraçado? Viado, o gorila, qualquer um que clica nele, tá sem o do rápido, né, o rush. Tá forte, viado. Pode, viado. Viado! Nunca tem. Viado, todo mundo salvou, velho. Se não, já gastou, filho. Todo mundo salvou, velho. Todo mundo salvou. Cai, cês voltaram aí. Cês são doidos, viado. Os caras tudo... Que caralho, filho? Tô puto com esses caras aqui, ó. Aí, ó. Já botaram mais um pra mamar aqui, ó. Viado. Tira, tem um em cima de Factory, velho. Eu caí em um. Eu caí em nada. E tinha um monte de gente, velho. Em cima de Factory. No nada eu caí, viado. Não dá pra botar esses caras pra mamar aqui, tropa. Caralho, viado. Caralho, viado. Moleque, seu encaixe, viado. O xilinho no cara... Caralho, o xilinho me salvou, viado. Salvou? Já tem mais. Eu pensei que ele tinha botado o gelo de um jeito que ele não ia me dar tiro. Ai, ó. Tá vendo? Tras costas tem um. Tras costas tem um. Tá vendo? Se junta, time. Se junta com vocês e chama todo mundo. Boa. Brincou sim. Cada um salva um, filho. Cada um salva um e dá-lhe. Calma, gorila. Não barato, não sei lá. Vou dropar as moedas aqui, ó. Tu junta e pega os dois logo. Beleza. Gurila, eu joguei paçoca no morango e ficou bom, hein? Hum, essa paçoca é grande. Grande. O Nubro tava dando espor na gente hoje, né? Porque a gente fica fazendo pubs. Para, para, mentira, mentira. Não foi beber água, sei lá. Não foi beber água. Aí tava num copinho d'água com marca, né? Os caras quis botar num copo de vinho porque o gorila ficou reclamando. Eu falei, pô, gorila divulga paçoca na Grof todo dia na live dele, filho. Tá reclamando do que esse cara, viado? Ele é nosso amigo, caralho. Comi, o gorila. O quê? O quê, o quê? O quê? O quê do quê? Comi, 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 comi. Comi com o quê, cara? Bora, time. Vamos focar, vamos focar. Vamos juntar todo mundo antes de matar todo mundo, viado. Bora, bora, bora. Bora focar, viado. Tô sem arma, viado. Tô sem arma. Onde tem um loot aqui de alguém pra vocês mataram? Pô, cai num drop aqui. Aqui em cima, Serão. Bora, vamos lá no rush, ô gorila. Vamos lá, ajuda ele. Ele tá arrumando briga de necessária, Lec. Para que haja a base da necessária guerra, pô. Muito duro. Bem, não, bem que fala isso, o Yarrick. Pô, mas ele roubou de algum filósofo da vida real, né, Serão? Acho que esse desenho aí inventa algo. Não foi, pô, pô, o Nagato falou essa porra. Falou que o cara não tem capacidade suficiente pra poder criar um personagem que pode fazer uma... Fala de expressão forte, mano. Que isso? Farofa de expressão? Que porra você tá falando, mano? Eu não entendi nada, eu entendi isso, velho. Viado, me fudiu. O cara tem mira, o cara tem mira. Mas ele tá mirando. Luiz, você tava full loot já? Tava, tava. Vamos, cai uma CMG, eu acho. Vou trazer, vou trazer o gorila aqui em cloque, tropa. Calma aí. Viado de cara, tá tudo em cima de casa, mano. Que porra é essa? Calma, Rosh. Viado. Embaixo, embaixo, Rosh. Em cima da casa. Meu Deus, muito capa em cima da casa. Morri, morri. Ai, ai. Que isso, viado. Tava indo salvar o gorila, viado. Ai, ele é muito bom. Parabéns, irmão. Calma, Rosh, morre não. Não, você que não pode morrer. Eu tô tentando ajudar contigo. Três, dois, tem moeda também, velho. Vamos, Rosh. Você indo na lote comigo? Dois caras com o Rush, Ceral. Três, 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 três na casa L, Ceral. Viado, fodeu. Tá subindo já, Ceral. Tá subindo já, irmão. Fula, Ceral. Foge. Três caras doidos, filho. De carga extra. Tu falou casa L, viado. Casa L, carga extra. Falei, passei a carro toda, filho. Morri. O que acabou? Braquinho. Só pisa então, Rosh. Não, não pisa não, pisa não. Pisa não, pisa não. Vai direto na loja. Caralho, viado. Tem mais 200 aí embaixo também, Rosh. Tem não, já peguei. Eu que peguei aqui agora. Deu, viado. Que sabugada. Caralho. A gente se machucou feião nessa, mano. O time corre muito. Eu só queria juntar com o meu parceiro, viado. Viado, eu passei a carro pro Ceral, viado. Cara pra porra de cagar isso tudo. Ceral feito de alça, de alga, esperando os caras pular na mira, menino. Mas que ele falou casa L, porra. Pensei que não era ali, não. Viado, ali eu consigo salvar, eu acho. Vai lá, vai lá. Que você vai ter que salvar eu também. É, porque você vai pra um lado e eu vou pro outro, filho. Porque a caça vai vir doida aqui, viado. Eu só queria oportunidade, mano. Não, no Bru. E o pau quebrando aqui. Os caras que compraram, não vem tu não, a caça. Vem no... Ah, peguei a visão. Eu vou nem atirar nesse cara aqui, Serói. Se liga que eu vou fazer. Ah, muita gente. Eu vou virar amigo, eu vou virar amigo. Viado, acho que a gente vai querer amizade não, hein. Aí, a amizade acabou. E é o time do Mega aí, hein. Ele se acha que é o Mega, Rosh. Ele mesmo. Ele mesmo. Valeu, Black. Aí, vingou, Rosh. A gente tinha te matado. Você vingou ele. Ah, é. Se ele não é um vagabundo. Se ele não é um vagabundo. Rosh, se for morrer, já morre logo, irmão. Metade do coração já foi aqui. Relaxa, relaxa. Eu vou fazer história. Eu acho que ele vai morrer. Qualquer coisa que vocês morrem? Eu acho que ele vai tentar fazer história e vai morrer, viado. Eu não volto. Ele vai morrer, né? Morreu. Rosh, três quartos aqui, irmão. Do coração. Vai morrer ou não? Não, tô em casa. Quita, Rosh. Prova de puxar aqui, tá? É esse aqui. Não vou. Meu time voltou, hein? Vambora. Pra cima, tropa. Dale, dale, porra. Vambora. Viado, 56 vivo, viado. 56 vivo, tropa. Vamos cair junto, vamos cair junto. Caralho, Rosh. 50 vivo. Vamos pra onde? Cair junto aonde? Não sei onde cair. Caralho. Isso, a SkyL, a gente se fode, Serol. Vamos cair em cima da Factory e ficar, mané. Ficar que o pau tá quebrando. Viado, pra onde for aqui é sálvia. Até a gente chegar no chão aí, a gente morre muito. Não, pra onde for é sálvia. Pode ir pra aí, Rosh? Não, 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 não. Não, cara. Não, 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 eu morri. Eu morri, tem esse cara com 10 squad, viado. Morre não, Serol, morre não. Eu não vou morrer, já tomei bala, pô. Muita gente, muita gente mesmo. Ai, viado, meu Deus do céu. Eles estão na onde, Timão? Onde tomou bala, Serol? Clock, sentido clock. Hum, tô com o Nobru aqui. Mas sem arma, tá ligado? Tô sem arma ainda. Tô colando. Viado, tô sem arma, viado. Aí vai ser foda de olho. Vai lutear, vai lutear. Vai lutear onde, ó? Vai lutear, pochino. Aí vai ter nada. Viado, eu vou subir pochino. Moleque, eu tenho fome, mas é um sonho. Mano, tem 55 bonecos vivos, viado. A chance de morrer aqui em pochino vai ser de 95%. Vocês vão jogar pra onde? Vai jogar pra pochino aqui mesmo, Serol? Viado, é um squad descendo. Não dá, é um squad. É um squad descendo. Vem pra cá, vem pra cá, viado. Puta que merda. Vai cá, gorila. Fechou arma, gorila? Mano, tem uma P40 com 18 balas. Eu tô não, viado. Não matou, não matou um cara já era, filho. Nós já cresce o arsenal aqui da tropa. Tem uma P40 com 18 balas. Pera aqui, Serol. Vou com a fama. Blau, tá aqui no chão. Caralho, gorila. Vamos de fama aí, famíero. Valeu. A pessoa vai pegar rajado dentro da lá, que tá? O time, fabrica a moeda aí, por favor. Viado, fui lutear, puxou a Glock, viado. O cara vai vir pra aí, hein? Ah, tem SMG aqui em cima, Serol. Bala de SMG. Marquei. Vai ali na escola que deve ter loot, Serol. Deve ter uma arma pra... Escolinha, escolinha aqui embaixo. Bora, Serol. Gelo na minha frente, gelo na minha frente. Cara na minha frente, na árvore. Um tiro. Deitei, deitei, deitei. Boa, boa, boa. Vamos crescer nele, vamos crescer nele. Humilde, ali é humilde. Ih, roubar aqui. Fumaram o caralho, puxou. Dor loot, dor loot. Aí, já tem outro. Caralho, dor loot, chumbo o mundo. Eita, corta um, hein? Cadê? Vocês limpar caralho, sugaram a alma, velho. Em cima, em cima aí, ó. Quer descer? Quer descer a escola, Trop? Acabou, né? Ó, aqui, viado. Aqui é time forte que tá aqui. É o time do Mega, tá ligado? Mano, eu tenho 800 moedas. Dá pra voltar a faca e salvar o Rush, se vocês quiserem, Trop. Caralho, aí. Volta a faca e salva eu, time. É a boa, é a boa. É a boa traga o menino. Vambora, vambora. Bora, mas pode dar descaro que o time tava descendo lá. Aqui eu vi, tá ligado? Eu tô falando lá porque lá não tinha ninguém, tá ligado? Que o lock vai ter, Serol. Já tô tomando, viado. Caralho, tinha que ir por trás da... ... Para, para, Serol. Para. Acabou, irmão. Caralho, quando carregar, tu faz mais uma, mais uma sessão. Já é. Para aí, para aí, para aí, Serol. Aí, gorila. Ufa, ufa. Fala da ufa. Boa. Boa. Vambora, tipo, estou lá. Fala da nobru médico, Tropa. Nobru médico. Médico, obru. Só vai aí, Rush. Tô sentindo minhas forças voltando. Ai, Calica. Vou botar os caras de post-9 aqui, né? A vantagem de... Bora, acho que é a boa, acho que é a boa. Eu vou lá, então. Que o cara que fica aqui post-9, ele sabe que ele não tem muito potencial. Eu tô vendo aí, na casa de madeira, dois. Woodhouse. Na mansão, na mansão, é. Para de um teando. Muito peito, Serol. Tá 10 de vida esse da árvore. Derrubei um. Boa. Pega o do gelo, pega o do gelo, pega o do gelo. Dois capas. Dei dois capas no... Da cerca. Trângelo da árvore aí, viado. Deitei ele, deitei ele. Deitou da árvore. Dei mais um capa na cerca. Mais um daqui, fiado. E esse cara do gelo do gelo daqui? Tem um aí, meu. Pega ele, pega ele. Boa. Matamos, matamos o geral. Matamos o geral. Ó o vinho, Serol. Tô indo, vou ficar de... Vou ficar de... Pistola de cura, tem pistola de cura aí? Tá encostando do PIX. Humilhei aqui, filho. Vambora. Tô grande, tamo grande. Eu tô grande não, viado. Pistola de cura, meu bruno. Viado, eu vim lootear, eu fiquei pior, viado. Ai, ai, cara, a gente manda o do bom gelo. Deitei, deitei, deitei. Boa, pega eu, pega eu alguém. Pega ele, alguém, pega ele, alguém. Me dá kit, Rush, me dá kit. Derrubei um. Gorila, eu tenho de pistola lá, irmão. Meu Deus, tá todo mundo fodido. Gorila, dentro do gás, não rila, viado. Derrubei dois. Ele derrubou o outro. Corre, corre, não, corre. Não, tem que matar esses caras aqui. Deixar esses caras na merda, filho. Então, beleza. Pega eles, tô sendo... Tem mais um, tem mais um lá. Tem mais um ou dois lá, só. Pera aí, a gente tem que virar eles, viado. A minha frente, a minha frente. Num pro posto, num pro posto, rapaz. Decap em um, gelo, Gorila. Pra fazer o que eu fiz por você, irmão. Vai, desce, vai. 150. Vem, me dá bala de ar aí, alguém tem? Tem, Rush. O jogo morrer atrás do gelo, morrer atrás do gelo. Só se me der bala, eu salvo. Vai, vai, lógico, eu vou dar bala, velho. Tem, Rush, tem bala, Rush. Olha aí, a bala que tem aqui, ó. Eu saco a arma agora. Ele tá vivo ainda, ô. Será lá dentro do gás? Ele é louco, viado. Ele tá lá fumando a vida. Viado, o cara é na nossa frente aqui, viado. Na torre, ó. Viado, não dá pra quebrar gelo, não. Viado, eu saio desse gás, viado. Eu saio desse gás. Pistola, Rush. Acabou a linha que você tinha, irmão. A pistola, Rush. Não dá, não cura, não cura. Dá zero de cura. Que porra é essa, não, Bruno? Gelo, gelo, Rush. Gelo, gelo. Caralho! Como é que eu morri assim, viu? Eu peguei o gelo porque você correu. Porra! Perdoa, irmão. Perdoa, pica. Viado, me dá pistola. Pistola, Rush, Rush, pistola, Rush. Pistola, Rush. Agora eu tô droppando o gelo pra você, né, desgraçado? É porque eu virei você, eu virei você. Caralho, viado. Tava fazendo a lenha ali dentro do gás, Rush. Tem mar lá em cima ainda, meu Deus. Dá um bagulho, dá um bagulho, dá um bagulho. A gente só pensa em matar eles, a gente só pensa em matar eles. Viado, só mata eles e fica vivo, viado, que se a gente ganha isso. Ó, time da Pela tá... Ó, na esquadinha vindo de bocão, não. Boa. Virou saudade, virou camisa de saudade, tropa. Serói, ó, no meu loot, ó, onde o Rush tá, tinha uma Scar 3, serói. Uma Scar 3, irmão. Caralho, Serói, Scar 3 e Balbal. É o caralho que ele caiu. Tá porra, foi um peito e dois capas, viado. Peguei Scar 3, peguei Scar 3. Ué, ele pegou a Scar 3 e a Balbal ele, filho. Deu dash na sua esquerda, eu escutei, irmão. Não deu, não? Foi, foi eu. Ó, boa, Serói. É, eu acho que agora caiu, Serói. Caiu, serói da puta. Pé contigo, pé contigo. Caralho, tá de alpe, viado. Tem que ajudar ele, cuzão. Bobzinho, caralho, Bobzinho, botou pra mamar, viado. Desgraçado, viado. Serói da puta de alpe, me sabugou, mané. Pior que só falta esse squad aqui, ó, que tá aqui, ó. Ah, era. Tá bom, tá bom. Porra, a partida da desgraça aqui pra nós, doido. Não, tem que matar só esse squad aqui, ó, que tá aqui na minha frente. Antes, tudo da bui ainda, viado. Joga sério, joga sério. Viado, só precisa matar esse cara aqui, ó. Foca, vai te falar. Foca. Só esse cara aqui, poca. Foca, cara. É por isso que o Ronald brigava com ele, viado. Ele não leva a sério, tá vendo? Só ele. Não tem foco, viado. Não tem foco, viado. Caralho, viado. Por isso que o Ronald ficou puto com ele, ô, gorila. Eles saíram na mão e o caralho lá na GH, viado. Foi papo de porrada de caralho. Ah, porra, viado. E eu acredito que, viado, o rascol tá tudo pro gorila, filho. Então ele deve ter trocado um... Não, mas foi mesmo. Foi até a época que ele virou pai, que ele saiu da GH, casa da briga. Aí ele voltou lá pra Caxias, puto. Falou, ele tá com um boneco pra pista. Ele descobriu que ele tinha cós de tartaruga. Ele montei isso, só que o Ronald tava nas costas e não sentiu nada. Aí viu que era cós de tartaruga. Só o casco, né? Uhum. Viado, a gente tá na balada, maior calosão do caralho. Parece o Ronald com um óbvio, mano. Casacão. Um casacão vermelhão, aquele casaco tipo... Vermelho neon, senhor, ó. O neon que brilhava. Vermelho neon e uma Juliette. Viado. Ele queria mostrar que ele dava capa. Não me ruxa não, viado. Ruxou, tudo se ruxou. Ih, ele veio pra caralho. Ah, ainda atravessou o gelo, viado. Não ganhou hoje não, né? O cara matou... Os caras matou muito em todas, ó. Os caras matou muito em todas, ó. Eu vou pensar que ele vai embora. Obrigado.